Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Fiquei um tempinho sumida, né, mas eu voltei com um vídeo que eu sei que vocês amam e eu também, que é Recebidos da Shein. Temos mais um vídeo em colaboração com eles aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas de Halloween, porque o Halloween está chegando, tá rolando campanha de Halloween lá no aplicativo da Shein. Então fiz as minhas escolhas e hoje eu trouxe pra vocês duas propostas de fantasias pra vocês usarem nesse Halloween, nas festas, e vocês encontram tudo lá no aplicativo da Shein, tá bom? Nós temos cupom de desconto, vou deixar aqui na tela pra vocês. Não deixa também de me acompanhar nas minhas outras redes sociais, porque geralmente eu posto tudo em primeira mão por lá. E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo e bora começar. E como a campanha é sobre o Halloween, já vou começar então mostrando pra vocês uma das minhas fantasias escolhidas. Inclusive quem me acompanha no Instagram já até viu, porque eu já soltei um videozinho de inspiração lá. Essa primeira fantasia, gente, foi então de T-Leaders, sabe? Líder de torcida. E daí vem a saia, é bem básica essa fantasia inclusive. Então vem a sainha, vestiu perfeitamente, pedindo tamanho P, tá bom? Que é o S. E na parte de cima, ela vem o croppedzinho escrito T-Leaders. Gente, juro, ficou lindo no corpo. Essa daqui eu não vou provar, mas eu vou deixar o videozinho que eu fiz aqui do lado pra vocês. E pra complementar a fantasia, pra não ficar usando só a roupa em si, eu peguei também uma máscara, essa daqui. Que assim, já tá meio, né, passada. Todo mundo geralmente usa e faz ideia de looks de Halloween com ela quando chega esse momento. Mas eu gostei, vocês vão ver que no vídeo ficou assim, muito legal, combinou bastante. Então ela é assim. Essa daqui, gente, ela é toda em LED, ó. Então todo esse negocinho aqui é LED, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que é. Mas, ó, vem um cabinho, um fiozinho. Como se você fosse ligar mesmo um microfone, sabe? Então vem o fiozinho, você conecta onde vai a piga, prende ele na saia, né, na sua roupa e usa perfeitamente. Quando eu fiz a ideia usando, né, eu coloquei isso aqui pra trás do meu cabelo, passei por dentro da roupa, ficou bem escondidinho, assim, não fica tão visível, sabe? Porque o fiozinho, ele é bem fininho. Então fica bem discreto. E, gente, juro, assim, eu amei. Continuando, então, ainda na fantasia, vou mostrar pra vocês a minha segunda escolha, que foi uma fantasia de coelhinho. Mas vocês vão ver que eu adaptei um pouco. Então, vem. Esse é um macaquinho, tá? Ele não é saia, ele tem o shortinho por baixo. É um macaquinho. Ele tem essa alça aqui, como se fosse um suspensório. Gente, eu achei a coisa mais linda. E daí, vem também essa blusinha. Por quê? Esse negócio aqui, a intenção é que ele fique um pouquinho mais pra baixo do peito, sabe? Então, vem a blusinha pra você colocar. E daí fica, assim, perfeito no corpo, gente. Juro, eu amei essa fantasia. Eu tava até pensando em desapegar, né, porque eu não vou em festa fantasia. Eu peguei realmente mais pra gravar conteúdo pra vocês. Mas essa daqui eu gostei tanto que eu acho que eu vou guardar. Porque vai que surge uma ocasião, né? Então, ó, vem a blusinha. Aqui você coloca ela assim. Vai estar aparecendo um vídeo aí, né, gente? Mas, enfim. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Coloca a blusinha. E, gente, fica a coisa mais linda, juro. Eu amei. E daí, vem também essa gravatinha, ó. Coisa mais lindinha. Gente, eu amei essa fantasia, eu juro. Tipo assim, eu não tava dando nada. Mas, realmente, ficou a coisa mais linda. E daí, gente, como eu queria fazer um negócio diferente, não simplesmente a fantasia, eu peguei uma máscara. Eu procurei por uma máscara nessa vibe e eu encontrei essa daqui. Gente, juro. É um pouco assustador, né? Mas, assim, realmente, eu achei bem legal, sabe? Só que, assim, é uma máscara feia, né? Olha essa cara, gente. Mas, enfim. Pro momento, eu achei que ficou bem legal. E, enfim, essa daqui, gente, é a mesma coisa do outro, da outra máscara, né? Ó, vem o fiozinho pra você poder ligar. Só que essa, infelizmente, o LED veio estragado. Não tá funcionando. Eu até mandei, né? Pelo Rafael, pra uma pessoa que consegue arrumar, pra ver se teria algum jeito de salvar a máscara. Porque, de fato, eu queria usar o LED. Ó, todo esse cabinho, esse fiozinho laranja aqui, ó, é um LED. Era pra ele acender. Só que veio e não tá funcionando, infelizmente. Mas, vou guardar do mesmo jeito. Vou usar do mesmo jeito. É... Achei a coisa mais engraçada, Rafael. Achei muito feia essa máscara por conta da cara do coelho. Mas é o diferencial da fantasia, tá bom? Então, é isso. Infelizmente, essa não veio funcionando. Mas a outra veio funcionando perfeitamente. Agora, mudando completamente a vibe. Eu pedi, gente, um cabelo na Shein. Olha só. Ele é desse tamanho. Eu vou tirar aqui, pra mostrar pra vocês. Mas, assim, também já postei vídeo lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, vai lá. Pausa o vídeo. Vai lá me seguir, tá? Vou deixar aparecendo aqui embaixo o meu user pra vocês. Por quê? Eu já postei um vídeo fazendo um penteado com esse cabelo lá no meu Instagram. Gente, juro. Eu tava, assim, doida pra pedir um cabelo, assim, há muito tempo. Só que, o que que acontece? Eu ficava, tipo, ai, será que eu vou usar? Por quê? Como ele é um rabo de cavalo, né? Eu só consigo usar com o meu cabelo preso. Então, eu demorei um pouquinho pra pedir. Mas, fiz esse pedido finalmente. Não me arrependo. Inclusive, me arrependo de não ter pedido antes. Porque fica lindíssimo. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Eu já usei algumas vezes. Então, ele tá um pouquinho embaraçado. Tô tentando manter dentro do saquinho pra ver se ele dura mais tempo. Mas, ó, ele tá um pouquinho embaraçado. Mas, assim, ele é muito, muito perfeito. Tipo, parece literalmente um cabelo humano, sabe? Só que não é. É orgânico. E aqui, ó, pra você colocar ele como que funciona. Ele vem essa telinha, tá vendo? Então, você prende o cabelo, faz um coque certinho, bem presinho. Pra poder colocar o coque por dentro. E daí, ele tem esses ganchinhos, ó. Pra ficar bem presinho, bem firme. Tem tanto aqui como aqui embaixo também. E ele vem esse fecho. Que daí, depois que tá o cabelo aqui dentro, né? Bem presinho. Você puxa aqui. Pra ele ficar bem firme mesmo. E daí, gente, não cai nem com reza, tá? Literalmente. Eu vou ver se eu deixo aqui do lado também o vídeo que eu gravei colocando ele. Pra vocês verem como que fica perfeito. E, sério, eu quero agora testar outros cabelos da She. Continuando, então. Agora a gente vai partir pras roupas. Vou começar mostrando pra vocês. Fit. Fiz algumas escolhas pra academia. E a primeira, gente, foi esse casaquinho aqui. Ele é tanto pra você usar na academia, sabe? Em dias mais friozinhos, nublado. Como também pra correr. E eu falei pra vocês, né? No meu último vídeo sobre alimentação, dieta, enfim. Que eu estou correndo. Eu e o Rafael, a gente tá tentando correr quatro vezes por semana. E às vezes eu sinto muita falta de um casaquinho assim. Então, eu encontrei esse daqui lá. E eu coloquei no carrinho. Fiz o pedido. E assim, gente. Simplesmente, eu amei. Eu vou provar pra vocês verem. Olha isso. Juro. Eu amei muito. Tipo, ele fica lindo, 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 lindo. Juro, juro, juro. Eu amei. Perfeito. Perfeito. Eu quero até ver se tem um off-white pra poder pedir também, sabe? Porque o preto é assim, básico. Vai com tudo, né? Você tem que ter um desse no guarda-roupa. Se você gosta, lógico. E como eu gostei, eu quero ver se tem um beijinho off-white. Talvez um marrom também. Acho que ficaria bem legal. Gente, juro. Ele é simplesmente perfeito, ó. Ele é todo costurado. Então, ele fica bem agarradinho, sabe? No corpo. Tem essa golinha aqui também, ó. Onde fica o fechinho. Gente, ele tem um... Esse negocinho aqui pra esconder, sabe? O zíper. Eu achei muito legal. Na parte da mão, ele também tem aqui um rasguinho, né? Um furinho pra você conseguir enfiar os dedos. Gente, juro. Assim, essa peça me surpreendeu muito. E fora que, tipo, ele fica exatamente do jeito que eu gosto. Super coladinho, ó. Esse modelinho mais slim, sabe? Quando ele fica bem... Gente, juro. Perfeito. Se você gosta desse tipo de peça, sério. Só salva no carrinho e faz o pedido. Porque, assim, é muito, muito, muito lindo. E sempre nas minhas escolhas, né? De roupas lá da Shein, tem uma peça de academia, gente. Pelo menos uma. Dessa vez, eu escolhi um conjuntinho. Que, na verdade, ele é dois. É uma peça, mas são dois conjuntos, sabe? São quatro peças de academia. Nesse tom de verde que eu achei lindo. E, assim, como meu cabelo tá preto agora, ele tá escuro. Eu acho que esses tons ficam super bonitos, sabe? Esse daqui, ele é basicamente que nem aquele que eu mostrei pra vocês no último vídeo de recebidos. Um fúcsia. Eu acho que é fúcsia, gente. A cor. Lindíssimo. Só que esse é o contrário, né? Daquele que vem duas peças. Esse vem quatro. Então, vem dois conjuntos. Tanto o curto como o longo. E, ó. A calça, o legging. Ai, gente. Você jurou. Eu amei esse conjunto. Já até estreei na academia. Ele vem a calça, né? A legging comprida. Olha só. Eu vou deixar também aqui pra vocês o vídeo que eu fiz provando no corpo. E tanto o short como a legging, eles são empina bumbum. Então, ele tem a costura na bunda, tá? E a parte de cima, uma, né? Das partes de cima é o top. Olha só. Ele tem esse mesmo franzidinho aqui no peito. Esse daqui, gente. Assim, talvez eu tenha errado um pouquinho. Porque eu peguei tamanho S também. Porque, geralmente, assim, roupa de academia eu pego tudo tamanho S, sabe? Só que esse, ele ficou, assim, bem justinho no corpo, sabe? Então, o short, por exemplo, ele ficou tão justinho que ele ficou marcando, sabe? Quando fica, tipo, meio que espremendo o corpo. Então, talvez eu deveria ter pego no tamanho M, que eu acho que ficaria melhor e mais folgadinho. Então, veio aqui o top. Esse daqui, gente, como todos, ele vem o bojinho, né? Mas tem o espaço aberto aqui do ladinho pra você poder tirar, se for o caso. E as outras duas partes que vieram é o short, ó. Ele é assim, pera. Assim, né? E aqui atrás também, que nem eu falei pra vocês, ele também tem um empina bumbum. E daí, de parte de cima, comprida no caso, veio esse cropped, manga longa. Ele também tem o negocinho pra você colocar o dedo aqui, que eu amo, tô viciada nesse estilo. E essa daqui, gente, esse cropped, parte de cima, ele ficou bem justinho também, tá? Então, assim, eu recomendo, se você tem o mesmo, né, biotipo que eu, desse conjunto, você pegar o M, se você veste tamanho S, porque daí ele fica um pouquinho mais frouxo, sabe? Eu acredito que seja o material em si, porque ele ficou bem justinho. Mas, enfim, gostei bastante. Coloquei uma peça só pra mostrar pra vocês, mas o vídeo vai estar aqui do lado, mostrando todas as peças no corpo certinho. Gente, olha só, ele é lindo. Eu amei que ele tem uns detalhes. Só não gostei tanto aqui desse grunidinho, sabe? Ele tem a mesma coisa do top e das outras peças, né? Que é a parte da costura que fica no bumbum, só que ele tem aqui no seio. Eu não sei se é porque ele ficou, assim, bem justinho, mas ficou muito pra cima, me incomoda um pouco, não gostei tanto. Mas, enfim, a peça em si é linda, não vou deixar de usar por isso. E ela tem essas... não é bem uma costura, sabe? É uns detalhes, ó. Tanto aqui, como aqui, nos dois braços. Ficou assim. Gente, eu amei esse tom, juro. Ó, deixa eu colocar o cabelo pra frente. Tá vendo? Eu acho que ficou bem, bem legal. E atrás ele é assim, nenhum recorte, nada. Só que tá vendo que ele ficou bem justinho, ó? Ele tá, tipo, bem coladinho mesmo, sabe? Ele tá me apertando em si. Mas, enfim, vou continuar usando até eu crescer bastante, sabe? Ele tá, tipo, explodindo. Mas eu amei, gente. É isso. Se eu não me engano, tem outras cores também, tá? Agora, essa peça que eu vou mostrar pra vocês é uma peça que eu já pedi antes. Já apareceu aqui há uns meses atrás em algum dos recebidos que eu mostro pra vocês. Que é, gente, croppeds. Esse daqui, o que que acontece? Eu amei quando eu pedi, sabe? Tipo, eu uso muito, muito, muito até hoje, assim. Tanto que os meus estão todos surrados. Então, eu decidi repor, sabe? Comprar de novo, pedir de novo. Porque agora tá tudo novinho, bonitinho, né? Então, dura aí mais um ano. Assim, o meu anterior, ele não tá tão velho, sabe? Só que ele tá com aquelas bolinhas de quando você lava na máquina. E eu não tenho aquele aparelhinho pra tirar. Então, eu acabo não tirando. E ele dá uma impressão que tá mais surrado, né? Mais gasto. E depois eu não tiro do corpo, né? Então, enfim. Mas é, gente. Esses croppedzinhos aqui de poliamida. Tá? E assim, gente. Perfeito. Maravilhoso. Incrível. Entrou aí, né? Agora, outra tendência. Os croppedzinhos. Tá saindo de moda. Mas assim, eu vou continuar usando. Se te faz bem, gente, continua vestindo. Então, é assim com os croppedzinhos. Vou continuar usando principalmente esses daqui. Porque assim, são os meus favoritos da vida, gente. Juro. É muito, muito bom. Vou mostrar pra vocês. Mas ó. Vem então o preto. Perfeito. Vem também o marrom. Olha só. E eu peguei exatamente... Tem outras duas opções de cores lá. Mas eu peguei o que eu já tinha comprado também. Porque eu adoro essa seleção de cores. O marrom. E daí vem o lilás. Nessa cor linda. Eu amo essa cor, inclusive. E o branquinho. Gente, sabe? Perfeito. Eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Mas ó. O tecido é muito, muito gostoso. Estica. Esse daqui, o branquinho, eu não sinto ele tão transparente. Mas o que eu faço? Eu sempre que eu vou usar peças sem sutiã, né? Ou então, essas peças assim, que eu quero usar só, tipo, a peça mesmo. Eu coloco aquele topzinho, siliconezinho, sabe? De... Quer dizer, sutiãzinho de silicone. É isso. Aquele sutiãzinho de silicone que tampa, assim, literalmente só os peitos, sabe? Então não fica aparecendo, não fica mostrando nada. E ele é super discreto também. Não aparece tanto no cropped em tecidos, assim, que tem tendência a ser um pouquinho mais transparente. Gente, juro. Perfeito. Eu amo. Vou colocar um aqui pra vocês verem. Mas eu acredito que vocês já me viram milhares de vezes com um top desse por aí. Coloquei o pretinho aqui pra vocês verem. Gente, eu não sei. Eu não tinha provado ainda esses tops, né? Tô provando agora, desde que chegou. Mas esse eu tô sentindo que ele tá uma forma pequena também, viu? Será que... Na verdade, eu acho que eu tô crescendo, gente. Por conta da academia. Verdade. Nossa, eu vou ter que começar a pedir tamanho M. Enfim, ó, como que fica no corpo, só pra vocês terem uma ideia. Eu não tô com sutiã adequado pra mostrar, porque atrás é nada a dor, né? Ó, mas vou mostrar pra vocês. Gente, juro. Ele é perfeito. Eu amo, amo, amo. E ele estica bastante, tá vendo? Apenas compre. A última peça de roupa foi uma calça. Essa daqui, gente, ela estava também no meu carrinho há um certo tempo. E daí decidi pedir por quê? Eu já tenho uma peça assim, só que ela não fica tão comprida na barra, sabe? Porque eu gosto que cumpra... Que cumpra não. Que tampe o calçado que eu tô, né? Então, escolhi outra. Que é uma calça de couro. Inclusive, gente, eu ainda nem provei. Será que vai me caber? Vou colocar no corpo e eu venho mostrar pra vocês. Vou deixar aí pra vocês, aqui do ladinho, o vídeo mostrando de corpo todo. Mas já adianto que coube. Gente, ficou a coisa mais linda. Sério. E ficou do jeitinho que eu queria, que é cobrindo, né, os calçados. Então, ela tá sobrando um pouquinho na barra ainda. Ficou perfeita. Esse tecido aqui, eu vou ter que ver e vou deixar aqui na tela pra vocês exatamente o que que ele é. Porque ele é um courinho que estica, sabe? Então, ele veste super bem. Ficou muito bonito, inclusive, na bunda. Tá lindo, lindo, lindo. E essa daqui eu também pedi um tamanho S, tá bom? Então, esse no S ficou perfeito. Agora, pra finalizar, então, escolhi também uma bolsa. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui, gente, eu já tinha buscado pedir uma vez. Só que acabou não vindo no meu pedido. Dessa vez eu consegui. Só que, eu adianto que eu não gostei tanto assim da bolsa. Essa daqui, ó, na foto, no anúncio, ela parecia ser um pouco mais estruturada, sabe? E daí aqui, assim, vendo pessoalmente, eu não achei tanto. Então, eu não gostei tanto dela. Ó, como que fica. Ela tá com um enchimento aqui dentro, então, por isso que ela tá mais gordinha. Mas fica assim. E essa daqui, gente, eu provavelmente não vou nem ficar com ela. Eu já vou colocar direto no bazar. Porque eu vou fazer um bazar em breve. Mas eu volto com mais atualizações pra vocês aqui. Então, é essa bolsa. Deixa eu abrir pra mostrar ela pra vocês. Então, ó, ela tem o forrinho aqui por dentro. É até que bem grande, assim, cabe bastante coisa, sabe? Tipo, geralmente que eu uso dentro de uma bolsa. Cabe a minha carteira, cabe o meu celular, cabe uns gloss, enfim. Mas eu não gostei tanto, assim, da estrutura dela realmente, sabe? Então, eu vou colocar no bazar, vou passar pra frente. E é isso. Vamos ver aqui embaixo do ombro agora. Assim. Tá vendo? Eu não sei. Esse negócio aqui também, eu acho que ele tá bem duro ainda. Mas também, talvez, usando o Megori, né? Mas eu não gostei tanto. Então, essa vai direto pro bazar. Foi isso, então, pro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tem cupom de desconto. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todos os links e as referências eu vou deixar aqui no box de descrição, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!